Fala galera, tudo nivelado por aí, começando mais um vídeo aqui do canal Eu já tinha gravado esse vídeo um pouco antes da safra começar De eu fazer esses voos aí que estão nos vídeos anteriores Mas acabou que a edição atrapalhou um pouco Porque eu não sabia como explicar certinho e tal E agora eu meio que estou tentando fazer isso com um slidezinho aqui e tal Bem simples né, pra mim tentar ser um pouco mais claro na explicação Então eu queria explicar um pouco sobre a calibração né Como funciona a calibração do avião e tudo mais Que é um assunto que pelo menos na época eu tinha muita dúvida Quando eu fiz o curso, então espero que vocês gostem aí Então é o seguinte galera, a vazão do avião Ela é um termo errado tá, que a gente usa na aviação agrícola E na pulverização terrestre também A vazão ela é o volume de líquido que passa por uma determinada região Determinada mangueira, tubo, buraco, o que for É por unidade de tempo, ok? Então na aviação agrícola e na aplicação terrestre A gente costuma falar vazão pra um determinado volume de líquido Por área, né, por área aplicada no caso Então a gente sempre escuta falar assim Ah, tantos litros por hectare ou por alqueire, né Ah, sei lá, ele tá passando 20 litros por hectare Quando na verdade a definição de vazão na física e tal Ela é por tempo, ela seria tipo Ah, 10 litros por minuto Ou 100 litros por minuto, né Mas é conhecido, né, um termo conhecido, o geralzão aí por todo mundo Então eu vou usar ele também aqui, tá Eu vou definir ele vazão como a quantidade de litros por hectare, ok Então beleza, tá Na aviação a gente costuma usar várias vazões e tudo mais Dependendo da necessidade, ok Então As mais comuns são a 10, 20 e 30 Pra líquidos, né E vazões mais altas, né Acima de 30 já é considerada uma vazão alta E abaixo de 15 Abaixo disso, né De 15 pra baixo Pode-se considerar uma vazão baixa, ok Eu trabalho com a vazão 10 Lá na região onde a gente voa, né Porque foi feito vários testes, né Foram feitos vários testes E a gente constatou que a 10 dá uma distribuição legal de líquido E também de gotas, né Tanto pra soja quanto pro milho E também o bico do avião vai ajudar muito Na questão de regulagem dessa vazão, né Quebra de gota e tudo mais Geralmente os microners Que são esses atomizadores aí que eu uso nos vídeos e tudo mais Eles são utilizados pra vazão baixa, né Até a 20 Abaixo disso Até vazão 5 Vazão 3, né No caso E aí os bicos CPs Que são esses outros tipos aí Eles são usados pra fazer a vazão um pouco maior De 15 a 30 Ok E a 40, 50 E 60 Também é utilizado, tá Na aviação agrícola Mas é Mais pra cultura de pastagem, né Onde a gente Tem que voar um pouco mais alto Então acaba que O produto Chega no solo com mais facilidade Se a gente jogar com maior vazão, né Que seria 40 litros por hectare 50, 60 litros Ok Esses valores também podem ser usados pra sólidos, tá Só que daí a gente vai já falar em Quilos, né Quilos por hectare Ah, vou jogar um tanto Vou jogar 20 quilos de semente por hectare Ou vou jogar, sei lá 40 quilos por hectare, né Então ela pode ser usado Esse termo pode ser usado tanto pra líquidos Quanto pra sólidos Então é o seguinte, cara O cálculo de vazão do avião Ele é feito em praticamente todo o voo, tá A questão de calibração Como assim todo o voo, Du? É o seguinte A cada voo que a gente faz Os produtos são diferentes, né Então cada área No caso o produtor escolhe aplicar Aquilo que ele achar melhor, né Então tem produtos com densidade diferente E que misturam de jeitos diferentes Então vamos supor que um adubo lá Um manganês Que é um produto de alta densidade Ele vem nos galãozão muito pesado Então a gente tem que ficar esperto Até com o quilo que a gente coloca no avião Com os litros que a gente decola, né Então isso vai acabar aqui dando uma diferença na vazão Na saída desse líquido das barras, né Imagina um líquido mais grosso Com uma bomba fazendo uma pressão X Eu consigo Y de vazão Se eu tiver um líquido muito mais fino, mais ralo E a bomba fazendo a mesma pressão X Eu vou conseguir não Y de vazão Mas sim, sei lá, Z Então todo voo é interessante a gente ficar de olho Na calibração e na amplitude da bypass Pressão de bomba Pressão nas barras, né Então é legal da gente ficar de olho nisso aí em todo voo E como é que a gente faz a primeira calibração do dia Ou da safra, tá É o seguinte A gente pega a carga total de decolagem No caso utilizada por mim Ou por qualquer tipo de piloto De avião, né Isso vai depender muito das condições Pista que você tá operando A motor da aeronave, no caso, né E condições climáticas também Se tiver muito quente, pressão baixa Eu geralmente diminuo, tá Eu não fico decolando 600 litros o dia inteiro, não 600 litros é um caso bem à parte, assim De manhã, se a área der condição de decolar com ele carregado Então, depende, né Você pega a carga total que você vai decolar No caso aqui eu fiz o exemplo de 500 litros, né E divide pela vazão Então, você pega 500 litros Dividido pela vazão 15 Vamos supor, por 15 Eu vou ter, num voo Eu vou conseguir fazer 33,4 hectares Se eu pego lá Eu vou decolar com os mesmos 500 litros E divido por 20 Que é a vazão que o produtor quer Eu vou fazer 25 hectares por voo Então, na calibração Lá no GPS Quando a gente abre E fecha o produto Onde começa a marcar E termina a marcação do GPS Eu vou ter que Gastar todo o líquido do Hopper Pra fazer 25 hectares Bem, então é isso aí, tá Como é que eu regulo O quanto que vai sair Nas barras, né É pela bypass Se vocês assistiram o vídeo lá Do review do Ipanema 202 Você vai ver que ela É uma alavanca, né Que tem dentro do avião E conforme a gente vai Regulando Um batentezinho Que tem nela lá Ela vai dando O quanto eu consigo abrir, né Pra mim não ficar fazendo isso Regulando ali Olhando pra ela O voo inteiro Então, entrou na área Você bate ela pra cima Ela chega Encosta no batente Tá saindo aquela Aquela vazão Que você regulou ali Esse voo aqui Foi o primeiro voo Que eu fiz lá na Safra, né Que era só um voo De calibração Então é importante Você, sempre que você For começar a aplicar Você fazer um voo Desse tipo Pra ver se tá tudo em ordem E do jeito que você Deixou o ano passado No caso a Safra passada Então Aí eu decolei Com 500 litros Ok E tava fazendo Uma firulinha aí E tudo mais Lembrando, né A calibração Sempre é feita Com água E tudo mais E aí, ó Vocês tão vendo Que ele tá marcando 370 300 e pouquinho 380 ali Então já tava O produto já tava Saindo pelas barras E tudo mais Eu tava voando ali Perto ali da lavoura Perto do aeródromo, né E eu vou mostrar O GPS ali agora Ele tava marcando 11.4 hectares, tá Então o que que significa Isso na realidade Então a conta é o seguinte 500 litros Que foi o quanto Eu decolei, né A quantidade de líquidos Que eu decolei Menos Os 370 Que é o que tem Atualmente dentro do Hopper, né Então menos 370 Vai dar igual 130 Como o GPS Tava marcando 11.5 Eu tinha que tá Eu tô jogando Um pouco a mais Do que os 10 litros Que eu queria regular, né Porque se tivesse Ideal Se tivesse na regulagem Certinha O GPS estaria marcando Ele 14 hectares 13 hectares, né Que daria os 130 litros Que tá faltando No Hopper ali Da hora que eu abri A bypass até agora A hora dessa filmagem Então como é que eu vou Consertar isso daí Eu vou ter que diminuir A abertura da minha bypass Lembrando que a bypass É a alavanca que Faz abrir e fechar A vazão do produto A abertura lá das barras Então eu vou ter que Fechar um pouquinho ela Pra ela gastar o ideal Agora como é que eu faço Espero ele chegar Nos 350 litros ali Quando chegar no ideal De litragem ali Eu vou resetar o GPS E começo a nova calibração De novo Até ele descer Pros 250 300, né Enquanto mais Eu uso Mais centenas Mais unidades de medida Ali eu uso Melhor vai ficar A minha precisão Na calibração O ideal É eu vir conferindo Com o GPS E a litragem do Hopper A cada centena Então no 500 Eu confiro ali Pro 400 Pro 300 E assim vai No final Quando começa a marcar Pela régua Que eu não sei Se vocês conhecem Mas dentro do Hopper Tem uma régua Que começa nos 200 E vai até zerar Quando começa a marcação Pela régua Vai ficando Bem mais preciso Então os últimos 200 litros É onde você realmente Vai fazer o ajuste fino Da vazão Ali pra Pra poder deixar Calibradinho Certinho Tem gente Que usa Só os 200 O cara chega Antes de fazer Esse voo De cola E usa só os 200 Ali Pro voo Ser mais rápido Eu gosto De fazer com bastante Principalmente Quando o avião Tá muito desregulado Outra coisa Que eu esqueci De falar É que tem pilotos Que vão usar O instrumento De pressão Nas barras Como auxílio Pra essa calibração Como é que funciona Geralmente Quando a gente Tá numa Determinada vazão Vamos supor O meu exemplo De novo A vazão 10 A minha barra De pulverização Ela fica com Em torno De uns 30 PSI 25 PSI De pressão Então Isso eu já sei Porque eu já estou Acostumado a voar O avião E tudo mais Então eu sei Que se eu não Mexer Se eu não tiver Nenhuma alteração Nas minhas pás Da bomba eólica A minha bomba eólica For a mesma Da safra passada E tudo mais Ou a mesma Do piloto anterior Você Só colocar Nessa pressão Nesse PSI Regulando novamente Pela abertura Da bypass E conferir Pelo GPS Se tá certo Mesmo A vazão Desejada 20, 15, 30 Conforme você Quiser E conforme A sua empresa Vai aplicar Bem galera É mais ou menos Isso aí Que eu queria Passar no vídeo De hoje Porque esse vídeo Aqui tava gravado Desde o comecinho Lá E eu tava Enrolando Pra fazer Então é isso aí Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Não se esquece De se inscrever Que tem muita coisa Legal vindo Tem vídeo Do curso Do PP PC Eu quero fazer Uma série De vídeos Que eu vou explicar Todas as etapas Desde o PP Do exame médico Do PC Da banca Até o agrícola Então vai ser bem legal Acho que eu vou Dividir uns 4 vídeos E fica ligado Que tem bastante novidade Eu tô bem empolgado Com o canal E espero Que vocês gostem Também E deixe seus comentários Aí embaixo No vídeo Qualquer feedback Positivo Negativo Só procurar A gente lá No Facebook Também É tudo nivelado Minhas redes sociais Também Uma galera Manda snap Manda pergunta Por lá E tudo mais E é isso aí Eu tô até pensando Em fazer um grupo No Telegram Pra gente Trocar uma ideia Dos inscritos E tudo mais Quem quiser Tirar dúvida E tudo E o Telegram É bem simples É questão de grupo Então É uma ideia Que tá amadurecendo ainda Então beleza galera Falou Até a próxima Fui Fui